Nesse vídeo eu vou te falar como eu aprendi inglês sozinho do zero e te dar dicas de como você pode aprender inglês sozinho também. Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar como que eu aprendi inglês sozinho, né, autodidata, por conta própria. E vou te dar algumas dicas também de como você pode aprender também por conta própria o inglês, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e se você gostar do conteúdo, no final deixa o seu like, tá bom? E você que já me acompanha há mais tempo, já é inscrito no canal, deixa o like agora que me ajuda demais, beleza? Então sem enrolação, bora aí pro vídeo. Então como que eu, Neru, aprendi a falar inglês, né? Tudo começou lá atrás, quando eu era uma criança, sei lá, mais ou menos na quinta, sexta série, eu comecei a me interessar pela língua inglesa na escola, né? Eu vi que eu tinha mais facilidade, era uma das matérias que eu tinha mais facilidade na escola. E assim, naquela época eu não tinha internet, né? Eu tenho 31 anos hoje, então não tinha internet quando eu era criança, tá, gente? E aí o que aconteceu? O meu tio, ele me deu alguns livros, alguns livros didáticos de inglês mesmo, né? E tinha alguns exercícios nesses livros também, a minha tia me deu uns livros que eu tenho até hoje, eu trouxe eles pros Estados Unidos porque eu gosto muito desses livros, eles são a lembrança de como tudo começou, né? Esses livros tinham alguns quadrinhos, né? E aí que eu me interessava, porque eu sempre gostei de ler história em quadrinhos também, né? E aí o Newtio é o agradável. Eu comecei a ler esse livro aí, né? E me interessar, né? Porque tava numa linguagem sim. Só que o que acontece? Como não tinha internet, eu tinha que usar o dicionário pra aprender, né? Então eu tinha que usar o livro mais o dicionário, né? Então, tipo, eu procurava a palavra e traduzia e escrevia no livro, né? Foi assim que tudo começou, né? Aí eu fui crescendo, né? Comecei a me interessar pelos jogos de videogame. Só que o que acontece? Os cartuchos, né? Pra você ver como é antigo o bagulho. Os cartuchos não tinham tradução em português, como tem os jogos de Play 4, de Xbox hoje em dia, né? Vem tudo traduzido lá e muitas vezes vem dublado até, né? Então, quando era criança, não. Tipo, ou era em inglês ou era até em japonês, né, mano? E pra gente desenvolver no jogo, né? Pra gente prosseguir, né? Muitas coisas você tinha que acabar traduzindo pra ver o que a história tava pedindo. E me interessava também saber o que tava acontecendo na história. Eu não era daqueles caras que, tipo, ficava pulando a história assim pra ir mais rápido direto pro jogo, né? Não, tipo, pra você ter ideia, a história vinha escrita assim, né? Na tela, aí eu pegava o meu dicionário lá e ia procurar e, tipo, ia palavra por palavra, sabe? Até entendei, tipo, eu ficava muito satisfeito quando eu entendia, tipo, a frase que tava falando, sabe? Tipo assim, era um bagulho simples, tipo, vá até a estrada tal e vire à esquerda e pegue o item tal, tá ligado? Tipo, um bagulho mó simples, mano. Então, uma das técnicas que eu usei foi traduzir os jogos. Hoje em dia tá tudo mais fácil, né? E fora que a gente não tem tanto tempo pra ficar traduzindo nada, né? Mas essa foi uma das técnicas que eu usei. Outra coisa que eu fazia é que eu gostava muito de música internacional. Eu sempre ouvi desde criança música internacional, apesar da minha família, tipo, ouvir só música brasileira, sabe? E seguindo a mesma linha de raciocínio dos jogos, eu também gostava de saber o que eu tava cantando nas músicas, né? Pra ver se eu não tava, sei lá, evocando demônio, alguma coisa assim, né? Então eu pegava e traduzia as músicas, né? Pegava lá a letra com o meu dicionáriozinho pequenininho e ia traduzindo as letras de música, né? Isso aí me ajudou muito demais a pegar vocabulário em inglês, né? Mas qual que é a ideia? Hoje em dia, se você quer uma tradução de alguma coisa, você é só dar um Google lá e já vem a letra traduzida inteira, né? Ou seja, você não usou o seu cérebro pra associar essas informações, né? Quando você tira um tempo e escreve, você grava muito mais do que se você só ler, sabe? Porque você lê agora e o seu cérebro processa ali no momento e você esquece, tá? Agora escrevendo, você tá colocando no papel e você tá gravando também na sua mente, né? Porque você, ao escrever letra por letra, palavra por palavra, o seu cérebro associa a mais, né? Tanto a escrita como a pronúncia, né? O som, né? Da palavra que você tá escrevendo, né? Principalmente com música, né? Porque ao ouvir a música, você tá treinando duas coisas já O listening, né? Que é a audição, né? E também o writing, né? Ali na hora que você tá escrevendo, né? Então você acaba associando a palavra que você tá escrevendo com o som da palavra ao mesmo tempo Então é muito bom essa técnica aí Outra coisa que é muito bom também é você treinar na sua cabeça as frases, né? Se você tem vergonha de falar, né? Só que isso tem um porém que eu já vou falar, né? Mas é uma técnica boa também, mas tem um porém, vamos lá! O que você tem que fazer? Você tem que treinar na sua cabeça mentalmente as coisas ao seu redor que estão acontecendo Por exemplo, ah, o carro tá passando agora, né? Aí tipo, você faz essa frase na sua cabeça em inglês, né? Ah, Nero, mas eu não sei falar o carro está passando agora, né? Vai por partes, cara, faz igual o Jack, esse tripador Nossa, que bosta Vai por partes, né? O que você quer falar? Você quer falar o quê? O carro Como que é o carro? Aí você vai e procura como que é carro, mano Tipo, carro, car, pronto, car Aí, o carro, the car, pronto The já é o o, né? Aí está, né? Verbo to be, né? Está Já tô dando uma aula de inglês aqui, né? Quando é pra uma pessoa, só é is Quando é duas pessoas, o mais é are, tá? Então, então está, né? The car is, né? Então, ah, já falei três palavras já Eu tô formando a frase já O carro está passando, né? Então, passar é to pass, né? To pass é passar, então The car is passing, né? O in aí é passando, né? E agora? Como que é agora? Agora é now, pronto The car is passing now O que você vai fazer? Você, na sua cabeça, aí você vai mentalizar Tipo, você viu o carro passando? Não, não, não The car is passing now Tipo, sabe? Você não precisa falar Mas na sua cabeça você já vai montando as coisas, sabe? Porque quando chegar a hora de falar Você já vai ter montado na sua cabeça, né? E aí depois você é só lembrar, tá? Porém, todavia, entretanto Você não treina os músculos da sua fala, né? Porque eu aprendi isso muito tempo depois, né? Eu aprendi numa sequência esquisita Eu aprendi primeiro a escrever em inglês Depois eu aprendi a ouvir, né? Pra reconhecer as palavras escritas, né? O som das palavras, né? Porque em inglês é um pouco diferente, né? E depois que eu fui aprender a falar, né? Eu não aprendi os três ao mesmo tempo, né? Aprendi essa sequência doida, né? Uma coisa de cada vez, né? Então é muito importante Se você for fazer essa técnica Que eu acabei de falar É muito importante você falar também, né? Por quê? Pra treinar os músculos, né? Eu notei isso Que quando eu comecei a aprender a pronunciar Eu tinha dificuldade Porque não saía as palavras Por quê? Eu sabia a frase na minha cabeça Mas na hora de falar, sabe? Travava, é tipo Saia tudo enrolado Sabe por quê? Porque o músculo da sua língua Não tá acostumado a falar as palavras, né? Então, o que adianta a frase estar na sua cabeça Se você não consegue passar a frase pra outra pessoa, né? Então, faz essa técnica do pensar No que tá acontecendo, né? O seu redor, né? A bola caiu O cachorro latiu Coisa simples, tá? E já vai falando, né? Tipo, mesmo que Sei lá, você pareça doido Mas, tipo Vai por mim É por uma boa causa, tá? Tipo, mesmo que você estiver falando sozinho Mesmo que você fale baixinho, assim Mas pronuncia, sabe? Pra você ir acostumando a sua língua a falar, né? E pra você perder a vergonha também, né? Muita gente tem essa dificuldade por causa disso, né? Porque não treinam falar, né? E aí fica com vergonha, né? Mas depois que você chega aqui nos Estados Unidos Que você começa a ver o inglês das pessoas Que falam inglês quebrado aqui, cara Aí você... Eu vou falar mesmo e... Tô nem aí, sabe? Porque muita gente fala inglês quebrado aqui, gente Vocês não têm ideia, tá bom? Então, essa é a dica fundamental aí pra você Pegando a pronúncia Outra dica muito importante que eu quero dar pra você é Tente estar o mais imerso possível na língua inglesa, cara Então, se você tem um celular Coloca o seu celular em inglês O que que acontece? O celular você usa todo dia Então, todo dia você vai ter que usar aquele comando ali E aí você vai acabar associando Ah, eu quero ir em configurações Ah, configurações eu sei que é settings, né? Então, já vai estar na sua cabeça já Outra coisa que eu fazia muito e faço até hoje É assistir filme legendado Filme, série legendado Por quê? Além de você estar ouvindo o conteúdo original Você vai ouvir as piadas originais, né? Porque, o que acontece? Quando o conteúdo é dublado Os dubladores, eles adaptam as piadas, por exemplo Pro nosso país, né? Pro nosso idioma Pra fazer sentido, né? Mas quando você começa a entender inglês Que você vê as piadas na língua inglesa Você vai ver que tipo Nossa, no dublado não tem nada a ver Mas o dublado é justamente isso Pra adaptar a nossa língua Porque várias coisas aqui nos Estados Unidos Não tem nada a ver no Brasil, né? Então, o trabalho do dublador é esse, né? Fazer o negócio ter sentido E ser engraçado, de repente, né? Veja bem, eu adoro coisa dublada também, né? Animação, eu assisti vários dublados Quando eu era criança, né? Tipo, Rei Leão Disney em geral era tudo dublado, né? Então, muitos desenhos sem as falas até hoje, né? Isso vai levar também A outra dica que eu quero dar pra vocês É, assistam filmes ou séries Ou animações Que você já assistiu várias vezes em português Você já sabe praticamente as falas Dos personagens em português Assistir em inglês Começa a assistir em inglês Porque você já conhece a história Você já sabe o sentido Da história que tá acontecendo, né? Aí você só vai associar A mesma história Só que com as palavras em inglês, né? Então vai ficar muito mais fácil No seu subconsciente De associar, né? E processar essa informação aí Então, basicamente Foi desse jeito Que eu aprendi inglês Mas, tipo, tem uma forma Que é mil vezes mais rápida E se eu tivesse aprendido Dessa maneira Eu estaria, tipo Anos luz na frente Do que eu sei hoje, né? Porque eu sempre estudava Mas eu, tipo, não tinha uma rotina Tá ligado? Eu, tipo, estudava hoje Aí daqui a três dias Eu parava, né? Aí voltava, sabe? Era um bagulho meio jogado Assim, sabe? Não tinha uma consistência Assim, sabe? Tipo, um ritmo certinho E, assim, pra você Que é que nem eu, né? Nunca teve dinheiro Pra fazer curso, né? Porque sou de família humilde, gente Assim, meus pais nunca tiveram Condições de pagar um curso De inglês pra mim, por exemplo, né? Tipo, a gente tinha comida Pra comer Mas curso era, tipo, a parte Não tinha como pagar um curso, né? Mas qual que é essa maneira aí? É um guia te mostrando o caminho Pra você aprender a língua Numa ordem certa Pra você ir praticando Com consistência, sabe? Porque não adianta você Estudar um pouquinho agora E daqui três dias Estudar de novo Porque você vai esquecer E quando você voltar pra estudar Você vai acabar Voltando no que você Já tinha estudado Que era pra você Já ter aprendido, sabe? Tipo, vai levar muito mais tempo Então esse guia Te mostra o caminho Pra você ir praticando Até você ficar fluente Que nem eu, né? Porque hoje Eu me considero fluente, tá? Eu não vou nem falar mais nada Só vou deixar o link Aqui na descrição, tá? Bom, que se você tiver interesse Dá uma olhadinha nesse guia Que ele é top, mano Eu queria ter tido Esse guia Quando eu comecei a aprender Que, nossa Ia facilitar muito a minha vida, velho Beleza, gente? Espero que você tenha gostado Do vídeo aí Espero que ajude você Aí na sua jornada De aprender inglês, né? Porque é fundamental Se você quer vir pros Estados Unidos Aprender inglês, né? Agora sim, se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Lembra de ativar o sininho Nas notificações Pra você não perder os próximos vídeos Mais uma vez Muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye